Eu vou dar bom dia para o senador Jorge Cajurô, parece que ele está conectado. Então, fenômeno, muito bom dia. Bom dia, meu ídolo fenômeno da comunicação, Marcos Vinícius. Uma ótima semana com Deus e saúde a todos os goianos, as goianas e goianos. Nossas únicas, vossas excelências. Peço desculpas por não entrar antes, em função da minha visão. Estou indo para o médico para fazer a revisão. Mas o Raul, meu subchefe, chegou aqui em tempo e me colocou aqui, áudio e vídeo, à disposição de todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais e pela força da audiência já consagrada do show da manhã pela Jovem Pan. Abraço ao Marcelo também, não sei quem mais está com você. O Altino Dantas, que é um especialista em inovação em tecnologia e inteligência artificial. E, então, você fica à vontade. Mas eu gostaria de ir direto ao ponto, como diz você. Nós estamos assistindo aí um momento que nós não estamos preparados, porque o país, nosso querido Brasil, sempre foi abençoado por Deus e nós sempre tivemos aí o discurso que aqui nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, nós não temos guerras. Mas estamos vivendo uma situação que é uma tragédia climática na região sul e, mais uma vez, como nós não temos essa rotina, nós não estávamos preparados. E aí vem sempre uma chantagem emocional à população, inclusive hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pedindo muito cuidado com as doações via PIX, porque está tendo muitos desvios, está tendo muito comprometimento com a honestidade e das ações que muitos brasileiros estão aproveitando disso para, mais uma vez, tirar proveito próprio. E aí eu pergunto, você que é um senador que provoca polêmicas, todas as vezes que eu anuncio que você vem aqui, eu tenho aí uma minoria que são os haters de plantão e eu tenho muita paciência com eles, que eu falo, um dia a razão chega até vocês. O que é que a classe política ou um senador da República que tem sensibilidade, como você, senador Cajuru, poderia propor de diferente num momento como esse, já que nós temos verbas para tanta coisa sendo discutida? São tantos fundos, será que não é um momento da gente ter aí uma visão mais generosa e política com temas como esse? Três minutos para você. Nós dois, na verdade, já combinamos por química nessas décadas em que nos conhecemos e nos aprendemos a combinação de um para com o outro. Quando você me telefonou ontem, eu não quis te falar pelo telefone, até porque só atendi porque era você em função do meu estado visual. Eu passei o dia todo de ontem com a consultoria jurídica do Senado Federal, através de um craque que lá tem, que é o doutor Otávio, ele veio até minha casa em função da minha recuperação, depois da cirurgia difícil, porque desde sexta-feira eu tenho assistido a todo tipo de depoimento e também comportamento de parlamentares. Tem parlamentar que chega ao absurdo de dizer o seguinte, para que eu vou ajudar o Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul nem quer participar do Brasil, não gosta do Brasil. Olha que ponto chegamos. E tem outros que apresentam propostas ridículas de como ajudar esse momento trágico que vive o Rio Grande do Sul. Eu, pelo telefone, falo a todo instante com os meus amigos senadores, com o governador do estado, com a Ana Amélia, ex-senadora, com o Pedro Simão, o senador histórico, e vou batendo papo e ao mesmo tempo pedindo sugestão. A minha, eu apresentei ontem documentalmente, já estou entrando agora às dez horas da manhã, no Senado Federal, e em primeira mão anuncio para o Brasil inteiro, aqui na Jovem Pan, o que penso ser a melhor solução. Basta ter vontade pública, basta ter despreendimento com o dinheiro público, até o que o dinheiro não é seu, o dinheiro é de quem nos ouve, de quem nos vê, de quem nos acompanha. O que significa essa minha documentação em ofício? é uma proposta de alteração da legislação, em caráter de urgência, porque além do governo federal, que tem o seu dinheiro em fundo, em cash, quem mais tem dinheiro em cash no governo? Os partidos políticos. Porque o dinheiro está à disposição deles no TSE, e é o fundo eleitoral para as eleições municipais deste ano. Você, o Altino, o Marcelo, vocês têm ideia qual é o fundo eleitoral que nós temos para a eleição de outubro próximo? Preciso pesquisar, não tenho assim na ponta da língua. Vou falar para vocês. 4 bilhões e 900 milhões. Ou seja, faltando 100 só, quase 5 bilhões. Qual que é a minha proposta? Em caráter de emergência, cada partido, abrindo mão de 20% do que tem direito, nós somaríamos 1 bilhão de reais dos 5 bilhões que precisam salvar o Rio Grande do Sul, inclusive em recuperação de cidades como Santa Maria e Canoas, as que eu estou mais focado, além de lajeados também. Fiz a minha parte sobre Pix, fiz com a confiança que tenho na assessoria do senador Paulo Paim, um gaúcho sério, do general Amílton Mourão, outro homem público sério. Então, eu sei para onde estou enviando o dinheiro. Só ontem consegui mais de 15 mil reais. Só que isso é enxugar gelo. Não adianta nada. Então, representar realmente algo em nome da classe política brasileira é abrir mão daquilo que você tem que não te pertence porque é um dinheiro público e vai te beneficiar nas eleições municipais, seja você vereador, seja você prefeito, e o que custa você abrir mão de 20%. Eu queria ontem na reunião jurídica com o Conselho do Senado pedir 50%, porque aí seriam dois bilhões e meio destinados em caráter de urgência que o TSE já mandaria para o Rio Grande do Sul. Mandaria entre hoje e amanhã. Porque o dinheiro já está lá para entregar aos partidos. Já vai entregar agora nos próximos dias. Portanto, não teria demora nenhuma. só que a companhia falou que a Juru vai ser difícil aceitar a sua proposta de 20%. Imagine de 50%. Então, a minha proposta é essa, em primeira mão informo aqui, Marcos Vinicius, que eu acho que o mínimo que cada partido político pode fazer antes das eleições não vai prejudicar a campanha de ninguém, até porque campanha eleitoral para mim não tinha que ter fundo eleitoral coisa alguma. que ele tem uma discussão no rádio e na televisão, até porque o horário não é gratuito coisa nenhuma. As televisões e rádios elas são recompensadas em todo o ano de eleição em perdão fiscal, em parte de perdão fiscal. Portanto, teria que haver um espaço maior no rádio e na televisão para os candidatos apresentarem suas propostas e cada eleitor decidir o seu voto. E não bancar fortuna de campanhas em que a maioria nem gasta. A maioria faz caixa dois e arruma a sua vida. Isso é real, não vamos ser hipócritas aqui. Então é o que eu vou fazer e informo aqui para vocês, sempre vocês é que dão a chance de um homem público como eu, de pouco espaço na mídia, até por causa de inveja, você sabe que a inveja é o único sentimento que ninguém confessa, mas eu tenho essa oportunidade que vou subir à tribuna duas horas da tarde hoje, vou falar sobre esse assunto, mas aqui eu testigo. Muito bem, te parabenizo pela iniciativa, pela coragem e gostaria muito, senador, que assim que você manifestar no plenário do Senado, eu sei que você tem uma equipe que te acompanha, que registra e que você mandasse o registro da sua posição para nós aqui da Jovem Pan, porque nós vamos repercutir isso toda semana, inclusive com sua melhora de saúde, fica aqui aberto para que amanhã, na quarta-feira, na quinta-feira, nem que seja por 15 minutos, você possa dar seguimento dessa solidária, humana e corajosa decisão de fazer uma pauta e uma proposta como essa, já que você também é ou está ou é um político com mandato, então isso é uma demonstração de verdade de sentimento público e a gente te parabeniza por isso e quero ter assim o privilégio de estar acompanhando e noticiando tudo que você falar sobre o tema, então eu agradeço pela sua participação e dois minutos para você fechar a sua pauta, eu estourei meu tempo, mas esse é um tema que não tem problema, o tempo aqui é seu. nem preciso estourar, eu só posso reagradecer e não precisa me cumprimentar, é minha obrigação, eu vou insistir no plenário que deveria ser não a doação de 20%, que não é a doação, porque o dinheiro não é meu, é o dinheiro seu, eu estou repassando um dinheiro que você dá aos candidatos a vereador e a prefeito para quem mais precisa no mundo hoje, que é o Rio Grande do Sul, é salvar vidas, é isso, é salvar o Estado, é reconstruir as cidades, então eu vou insistir nos 50%, só que eu vou entrar com os dois documentos, então eu falei, vamos com os 20 que a consultoria jurídica do Senado acha melhor, embora pense que será difícil convencer todos os partidos, alguns você até poderá conseguir, mas eu vou deixar também em anexo o documento de 50%, que para mim não custaria nada para os partidos políticos perderem 50% de fundos eleitorais e que os seus prefeitos e seus vereadores vão para a rua, vão trabalhar, vão de porta em porta, de casa em casa pedir voto e não receber uma teta na mão, uma teta pública na mão, sabendo nós que cada um vai receber tantos milhões e não vai gastar tudo em campanha, coisa nenhuma, vai guardar uma parte para fazer a sua poupançazinha, muito bem, te agradeço pela participação, pela coragem e a gente mantém conectadíssimo, porque esse é um tema que vai mexer com o Brasil e aquele partido que não o tiver disposto a cooperar não merece o voto de ninguém, essa é a nossa proposta, muito obrigado pela participação, melhoras na sua recuperação e o show da manhã te agradece de coração por essa participação relâmpago, mas muito efetiva, que pode salvar vidas e resgatar a imagem do homem político e do homem público, parabéns senador, obrigado pela participação.